Como é que se faz? Como é que se imagina? É. Etc e tal. Um programa... Que isso aí? Etc e tal. Um programa descontraído... ...tal. Desculpa. Fiz de f*** de f*** de Fortnite. час. Mas não, não! De acordo no plato, cara! Fala! E иногда... Legenda por Sônia Ruberti